DJ Russo, não dá É o GM no beat, emplacado mais uma Não deixe que as pessoas ofuscam o seu beat e sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um beijador, entendeu? É só você querer, esquece Passou lá na TV que nós tava no eu Passou lá na TV que nós tava no eu Deus é o juiz, o homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fiz é por vir que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou, hoje nós tá feliz E se nós tem, é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona que vale um apartamento e um carro Que é lindo, um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha vida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que o Zé Povin não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta Que aposta no buzeiro Que a vida dá volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na greve Um brinde aos menores doideiros Censurado ou não Na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei, será assim ou o que isso tá acontecendo? Os cara na minha goma e eu no mau veneno Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo Vai ver Revira a volta e nós sempre no conta tempo Tomaram minha meia cós e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas Mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que ela vai chegar Deus ilumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta quem gosta Quem bota a fé na vitória Que vai chegar Deus ilumine os meus E a bênçoe os seus E o resto tá ligado, desenrola A estrela quando brilha E com o atos falado Camila, vem gira Com a mente de doutor Hoje pula onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com o pé lá no teu bolo Dobrei o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus e Pox que me ajudou Quem caminha descalço Não sem minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu Dei o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo e tô aqui Chequei Tão falado Pisa no freio De inveja tô camuflado E bem protegido Ao invés de nó lucrar fácil Cê entra pro crime Pisa no freio Pisa no freio Sem ser fã Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é o mato No tempo cê deu Laita na pista Pagando a vista Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é o mato No tempo cê deu Laita na pista Pagando a visão Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tiraram minhas paradas, meus foguetes Meus brinquedos, minha casa De repente eu vi os cara em bicar Era bem cedo procuraram e não acharam Tentaram de tudo pra atrasar Mas hoje é justo e quando tem que ser, será Mas pode pá, só pra roucar Na cara deles eu saquei a velar A goma zera na rua que eu vou sacar Tem tanto quarto que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma vela que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater, green aparecer É fato, nós vai estourar Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater, green aparecer Se é fato, nós vai estourar E pra quem falou que nós não ia chegar Melhor fica daí assistindo minha vitória Quem bate esquece poucos pra te motivar Foi preciso processo pra nós ver quem é da hora Quem fechou, fechou Quem não fechou, não fecha mais A roleta girou e nós é bom no que nós faz Destino promissor tudo no tempo do pai A fartura chegou e angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Fecha a boca do leão Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões E saí absolvido pra surpresa De quem achou que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube que ele Olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão da zona leste E fez girar o mundão Tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária quem diz que favelado não cresce Nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo e foco Jacaré no manto Ganando que me via desacreditando E fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando Porque se conseguir é foto qualquer um pode Mas claro não é fácil É foto que marcha no corre Pra vencer todo sofre Só ganha uma lote Quem tem disposição e trabalha forte Graças ao punk concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao punk concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fata Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dobro Quem revira a volta Não perde minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai Ah, roleta gira E nós roleta o mundão Cancun tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer Quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer que bem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades Eu vou levando a vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando várias mensagens A mente evoluída Hoje é serofina Malandagem da língua comprida Parece até um personagem Na vida de artista Hoje eu tô pronto Combate Quem é hoje se habilita Tô apostando no jogo De azar os inimigos Põe na roleta Com meu trabalho Eu pude conquistar Minha família É a maior riqueza Com influência Na minha conquista Hoje eu vou desfrutar Sou vencedor No mundo digital Tem vários por aí Oportunista Quero no meu mal Se tá em alta Tá roubando o que? Faz esse moleque Se tá de calão Fala que ele faz o 5 e 7 Chamado de baloqueiro Que mora na zona leste Mas o corre que ele faz Todo mundo esquece Acorda cedo e todo dia Viralizando a internet Fazendo a alegria Desse povo que merece A sua sabedoria Sempre fortalece O nosso dia a dia Autoestima também cresce E investindo nos sonhos Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida E nós não tá de brincadeira Porque tudo é o da televisão Esse é o canal Aqui é funk Copia não comédia